Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 23 de abril, hoje é domingo, domingo dia do Senhor, domingo dia de missa, e missa presencial, para você que pode ir na missa presencial, não perca essa oportunidade, para você que pode comungar, não perca essa oportunidade, deixa Jesus entrar no seu coração, nós temos a nossa missa presencial na Madre Paulina às 17h30 e no Sagrado Coração de Jesus às 19h30, e temos também transmitida por este canal às 17h30, se conseguir participar conosco, fica o meu convite para vocês. Vamos ouvir o Evangelho de hoje de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que diz? Conversando pelo caminho, eles pararam com o rosto triste, um deles chamado Cléofas, e disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os uns e reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é cumpridinho, é o evangelho que conta a passagem dos discípulos de Maús. Nós lemos este evangelho durante a oitava da Páscoa e ali o padre explicava exatamente esse ponto onde, diante da morte, aqueles discípulos estavam indo embora. É essa regressão, esse voltar para trás. Então eles estavam numa caminhada com Deus, mas ali por diante daquela situação, ele se distancia de Deus, se desanima. Acabou tudo, vamos voltar para a nossa vidinha de antes, não adiantou nada seguir Jesus. Quantas pessoas, diante ali das frustrações da vida, tem tal comportamento. Mas Jesus aparece no meio deles dizendo, olha, não acabou não. Na verdade está começando. É como se ele dissesse isso. E ali ele mostrava, olha, você não ficou claro, pela escritura, pelos profetas, que tudo isso deveria acontecer com Jesus Cristo. E ao mesmo tempo é como se ele pudesse falar para a gente, poxa, não ficou claro que na vida nós vamos ter cruz também para carregar? Não ficou claro que não é só alegria, tem tristeza, não é só saúde, tem doença, não é só vida também, não é só o nascer também, tem o morrer? Então é exatamente isso, é poder entender nessa passagem essa clareza. E ali então eles reconheceram Jesus no partir do pão. O quanto que a Eucaristia Santa Missa é esse momento que a gente pode reconhecer a presença de Jesus no meio de nós. E ali então a palavra vai dizer que eles voltam e lá eles encontram-se Simão que fala, eles contam e falam que também Jesus tinha aparecido para Simão. E é interessante, porque nós vamos ver o quê? Simão Pedro de pé junto com os onze discípulos, levantando a voz e falando à multidão. Então aquele que estava com medo agora está encorajado. Encorajado, falando, anunciando a ressurreição de Jesus e a conversão. A primeira leitura é belíssima. Não dá para eu explicar tintim por tintim, somente na Santa Missa eu vou conseguir explicar. Mas ela está apresentando este Deus que envia Jesus para libertar a humanidade da angústia da morte. Mostra que esse Jesus é da descendência de Davi. Então aqui é apresentado para nós esse plano de salvação. E por que nós precisamos acreditar, crer em Jesus Cristo? O salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. O caminho que nós vamos fazer com Jesus é um caminho onde nós vamos ter sim a felicidade. Um caminho onde nós vamos viver uma vida em Deus. Quando a gente pega a segunda leitura, também muito brevemente, Olha o que São Pedro vai dizer. Se vocês invocar como pai aquele que julga cada um de acordo com as suas obras, vivei, então respeitando a Deus, durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, São Pedro, ele fica todo corajoso. E ali começa a dizer, olha, o nosso resgate foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Não é por ouro, não é por prata, não é por objetos valiosos. O mais valioso é o sangue que Jesus derramou. E a partir dali, o céu foi aberto para nós. A partir dali, a ressurreição, Deus possibilitou a ressurreição dos mortos para todos. A partir dali, a humanidade que estava rompida com Deus, refaz a sua aliança. Então, que você possa, neste domingo, pensar exatamente nessa sua aliança com Deus. Deus, o preço que Deus pagou pela sua vida é um preço altíssimo. Então, você não pode se perder. Você não pode jogar isso fora. Deus não quer perder nenhum de seus filhos. que você possa enxergar em Jesus Cristo a verdadeira graça, o caminho, a verdade e a vida. E que, assim como os discípulos de Emmaus estavam voltando, indo embora, deixando tudo, regredindo. Eles, na verdade, tomam o caminho de volta para a cidade, para junto dos discípulos, para dentro da igreja, com muito mais fé, com muito mais coragem, que você também possa fazer isso. Na dor, eu não tenho que sair da igreja. Eu tenho que entrar nela de corpo e alma, para que ali eu possa viver grandes bênçãos e grandes graças. Então, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 cosas. Obrigado.